Bom dia, ouvintes da Conexão 98. Prazer enorme estar participando deste programa hoje com vocês. Foi com grande sucesso o que aconteceu no desfile 7 de setembro, tudo dentro da programação prevista. O destaque, é claro, ficou por conta do concurso de fanfarras 2024, que foi bastante acirrado este ano. Todas as fanfarras brilharam e deram o máximo lá na avenida. A fanfarra vencedora foi a fanfarra da Escola Estadual Alfredo Sá, que levou o primeiro lugar com 50 instrumentos de fanfarra, além de um prêmio em dinheiro de 4 mil reais e troféu. O segundo lugar, ele ficou com a fanfarra independente São Jacinto, que foi premiada com 30 instrumentos de fanfarra, 3 mil reais em dinheiro e troféu. E o terceiro lugar, tivemos a fanfarra independente Caquara, que recebeu 20 instrumentos de fanfarra, 2 mil reais em dinheiro e troféu. Além disso, todas as outras fanfarras participantes também foram premiadas com troféu e 1 mil reais em dinheiro como forma de participação. Então, eu queria imensamente, com coração grato, Tiago, agradecer todos que estiveram presentes, autoridades, comunidade, alunos, diretores, coordenadores, todos os servidores e todas as escolas que participaram do lindo desfile. Quero também destacar e agradecer a participação das escolas do campo, a Escola Municipal Agrícola Geraldo Leão Lopes, lá do povoado de Maravilha, e a Escola Municipal Agrícola Inácio Pereira Guimarães, lá no Brejão. Parabenizo a todos, todos, pelo grande desfile e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e todas as secretarias envolvidas pelo excelente trabalho. E até o ano que vem, se Deus quiser. E até o ano que vem. E até o ano que vem, se Deus quiser. E até o ano que vem, se Deus quiser. E até o ano que vem, se Deus quiser. E até o ano que vem, se Deus quiser. E até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigado.